Deus quer alguém forte e também leão Me ame, o bem me ilude contra o mal Alguém que vença a força natural Deus quer alguém ao mesmo trabalho Deus quer homem forte e lutador E pegue o corpo, pensa o templador Deus quer alguém que prove ser um crente E diga assim meu Cristo vive em mim Deus quer alguém que ame trabalhar Vem, vem, não pense Possa confiar Alguém de fé que fique em pé Vem firme Quando lá fora sobra aumenta a pau Deus quer um homem firme na direção Que diga assim e saiba dizer amor Alguém que viva só e medita Deus quer alguém que ande em sua luz Deus quer alguém que seja salvo Por Jesus Se lieç na terra Deus quer alguém que ande em sua luz Deus quer alguém que ande em sua luz Deus quer alguém que ande em sua luz É, Jesus, minha alegria, meu prazer, consolo e paz. É, Jesus, minha alegria, meu prazer, consolo e paz. É, Jesus, meu salvo gentil. Meu tesouro permanente. Eu por isso seguirei e jamais o deixarei. Eu por isso seguirei. Eu por isso seguirei. Eu por isso seguirei. Louvores ao rei. 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 Amém. 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 O Santo Espírito desceu aqui Encheu a todos de poder O testemunho de fiéis cristãos Ves pecadores renascer Fieis em Cristo sem qualquer temor Saíram prontos a pregar E conseguiram mesmo em luta e dor Final vitória alcançar Ó Deus bendito, vem nos encher Da Tua graça, de amor e do Teu poder Eis nossa prece, vem perto estar Em Tua igreja a Ti reafimar Em tempos de escuridão e dor Até do santo se provou Mas em resposta ao real fervor Deus o Espírito enviou Quando implorar por humildade e amor De novo a igreja avançará Irá pregar com destemor e ardor Até ver Cristo regressar Ó Deus bendito, vem nos encher A Tua graça, de amor e do Teu poder Eis nossa prece, vem perto estar Em Tua igreja a Ti reafimar A 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 Tua igreja a Ti reafimar Vem plantar por mim a passagem de paz de Deus Vem nos livrar assim do próprio eu Vem mostra a cruz em que Jesus morreu E enquanto ela sai morrer Fraternidade e amor ao renascer Bendita paz, ó, vem morar em nós É bom estar aqui contigo a sós E como a estrela brilha lá nos céus Sim, vem brilhar em nós a paz de Deus Vem nós a paz de Deus O cristão tem a luz da esperança Tem um lar prometido nos céus Quando Cristo voltar brevemente Entrará lá no reino de Deus No país além do rio Morte e dor não vem No fulgor de glória e glória e glória O cristão terá seu lar O cristão tem a luz da esperança De habitar no país perenal Desfrutar do prazer Desfrutar do prazer santo e puro Ao cessar em os gozos do mal No fulgor de glória e glória e glória O cristão tem a luz da sua vida Quando te vêm tristezas Dores ao coração Olha com fé pra cima Deus dá consolação Sempre, sempre Olha com fé pra cima Onde Jesus resplandece a luz Olha com fé pra cima Quando amigos fogem Quando te encontra só Olha com fé pra cima Cristo de ti tem dor Sempre, sempre Olha com fé pra cima Onde Jesus resplandece a luz Olha com fé pra cima Não mande escraves baixo Pra mais de entristecer Olha com fé pra cima Onde Jesus resplandece a luz Olha com fé pra cima Olha com fé Olha com fé Olha com fé